Olá, minha gente linda! Tudo bom com vocês? Bora fazer um vídeo de um dia de compras comigo. Minha amiga Bruna Erolis fez esse vídeo esses dias, eu amei, eu lembrei que eu já tinha feito esse vídeo em alguns outros momentos aqui no meu YouTube e depois eu não fiz mais. E hoje, gente, hoje é dia 18 de janeiro, acho que é, e janeiro é o mês da sales, né? Eu já fiz compras online, já fiz algumas comprinhas eu já fiz em janeiro, algumas eu até já mostrei pra vocês, mas vim no shopping porque eu quero dar mais uma olhada, né? Enfim, comprar coisinhas. Eu ando meio consumista, confesso pra vocês. Mas, realmente, assim, janeiro eu acho que é um mês que vale a pena aproveitar, porque janeiro é um mês que baixam as vendas porque dezembro aumenta muito, então em janeiro costuma se fazer muita sale, então, até porque, né, o verão já tá na metade do verão, então as pessoas começam a fazer sale de verão, sendo que a gente ainda usa roupa de verão, então, enfim, eu acho uma ótima oportunidade, um ótimo mês pra gente fazer compras, então bora comigo. Eu queria pensar por um setor que não é muito o que vocês estavam esperando, mas, assim, eu preciso muito de tênis novos pra academia, esses aqui acho que são mais masculinos, né? Eu costumo gostar muito de Adidas, eu tenho dois Adidas e tenho um Puma, e eu gosto muito dos Adidas, então queria procurar, né? Geralmente eu sei que tem que ser o solado bem baixinho pra fazer academia, até porque eu não costumo correr, nem nada assim. Ué, será que são só aqui? Ah, que lindo esse aqui, ó, 349, mas eu gosto neutro, né, preto, branco, cinza, porque minhas roupas de academia são absolutamente todas pretas, eu não gosto de coisa muito colorida. Percebi que eu tava pulando, aqui tem, ó, o meu é exatamente esse modelo, esse tipo de modelo aqui, ó, esse aqui tá na promoção, todo estampado, sabe o que eu não achei ele feio? Tá 279. Isso aqui é o que? Isso aqui é Adidas? É Adidas, 399. Ó, 379, mas eu não gosto desse negócio aqui atrás. Nossa, esses aqui dizem que são maravilhosos, né, ultra boost, mas eu não sei se eles são pra correr ou se eles são com o solado baixinho, porque parece que tem uma altura aqui, né, e pra fazer academia não é bom que tenha altura. Olha isso, tá na promoção, mas mesmo assim, 899, mas eu acho que esse não é o tipo de tênis que eu devo usar aí na academia, né, eu acho que mais baixinho assim é melhor, e eu me sinto mais à vontade, o meu da Puma ele é mais alto, eu não gosto de usar. Não gostei de nada lá, tô dando mais uma andadinha e dá pra ver que tá assim, tudo em seio. Agora eu acho que eu vou entrar na morena rosa, porque aqui tem uns looks mais diferentes e eu vou ver se tá em seio, tá em seio, tá em seio, bora. Gente, então toda essa parte aqui tá em seio, de 20% a 50%, olha que coisa mais linda. Esse vestido é da Leboa, ó, a mesma marca do vestido fucsia que eu usei da Thaís, que a Thaís também comprou aqui na morena rosa. Esse tipo de modelagem reta eu acho super estiloso, mas não costuma me vestir bem. Vamos ver se diz aqui, geralmente ela diz que tá, ó, tá com 20% esse daqui. Então ele era R$ 539, deve estar um pouquinho mais barato. Vamos dar mais uma olhada. Eu tô numa fase do rosa, ó, mais um vestido reto, que eu acho lindo, mas realmente não me veste bem. E óbvio que eu posso usar, né, mesmo que não me vista bem, mas assim, né, a gente costuma dar preferência pro que veste bem. Esse aqui achei bem bonito. E esse aqui tem isso de acinturar, né. Mas ó, caro, R$ 869. Esse aqui não tá com valor de promoção. Eu vou dar uma olhada aqui nas coisas e o que me chamar a atenção eu vou mostrando pra vocês. Se eu for provar, eu também mostro pra vocês. Sabem que agora eu comprei um short jeans e, gente, eu tenho usado muito. E saia jeans também é uma coisa que eu sempre usei muito. E ó, temos aqui algumas com desconto. Essa aqui tá R$ 279 e ela é da morena rosa. Olha essa, que diferentona! Olha isso. Essa aqui ela é da morena rosa também. E acho que ela não tá com a etiqueta aqui, deixa eu ver. Tá aqui. Ela tá com 40%. R$ 599. Ainda assim é um preço salgado, né. Mas ela é bem diferentona. Se não fosse colorido, eu cogitaria provar. Mas como é colorido, eu acho que eu vou acabar não usando mesmo. Tô não mudada, né. Experimentando. Vou pegar um short. Inclusive estou de short hoje, né. Isso é o que a academia faz pela gente. Esse aqui é o lookinho de hoje, todo rosa. No verão eu uso bem mais colorido do que no inverno. E essa blusinha, essa camisa eu amo. Ela foi muito baratinha. Da Pompeii, eu acho, na época. E amo essa camisa. Tem um monte de coisa. E vocês sabem que em sale eu gosto de aproveitar tanto coisas que eu sei. Que valem a pena, que eu vou usar bastante. Mas também coisas diferentes pra experimentar. Porque às vezes por um preço mais acessível, vale a pena experimentar algumas coisas diferentes. Esse vestido aqui é da Zinco. Tem essa informação de moda da flor. Que é uma coisa que vocês vão ver muito. Porque tá voltando lá dos anos 2000. Eu tô, gente, muito enxada. Que eu tô pra menstruar. E aí, se o vestido é P, ele tá marcando. Mas ele é lindo, né? Se ele não estivesse marcando. E esse é um vestido, claro. Esse é um vestido de festa. Então, ó, ele tá com 40%. Esse é um vestido de festa. Vocês sabem que eu gosto de comprar vestido, roupa de festa. Sem necessariamente ter a festa, né? Que aí, depois quando a gente tem, a gente já comprou um vestido. Esse aqui é um que eu achei bem lindo. Que ele tem esse tecido de linho com algodão e viscose. Ele é muito fresquinho. Ele tem esse decote que eu amo. Só que ele é M. Eu acho que ele seria pra uma pessoa que tem mais peito, né? Então, tipo assim, ele pode até ficar assim. Mas não acho que acaba vestindo tão bem. Mas esse é um vestido, assim, mega versátil. Que tu pode usar no ano novo. Mas tu pode usar todo ano, sabe? Porque ele tem uma modelagem muito linda. As costas todas abertas. Só que assim, ele é M, né? Tá um pouco grande pra mim. Então, acabar que não vai funcionar tão bem. Mas ele é muito lindo. Eu vou falar pra vocês. Esse aqui é da Yodice. E ele tá 401. Nossa, o tecido é maravilhoso. Pena que esse aqui ficou meio grandinho. Claro, né? Em promoção, nem sempre tem todos os tamanhos de tudo. O rosa. Gente, eu não entendi. Porque ele fecha aqui em cima. Mas ele é aberto, ó. Eu acho que teria que ser usado com algum tipo de hot paint. Alguma coisa assim. Cara, o movimento dele é muito lindo. Ele é um peiçado de um tecido muito bom mesmo. E ele é muito lindo. Com a faixa, ele fica a coisa mais linda. Mas ainda assim, ele é aberto aqui, ó. Então. Não sei, mas ele é lindo. Ó. Amém. Consegui um vestido P daquele. E, gente, eu descobri que amarra assim. Por isso que tava enorme em mim. Ó. Na verdade, a amarração é assim. Por isso que ele sobrava aqui. Eu tinha pegado aquele. Porque eu gosto muito daquele decote profundo. Apesar que isso aqui também é bem bonito, né? O que vocês acham? Mas ainda assim, tu vê que ele me sobra um pouquinho. Mas as costas são lindas também. E o tecido é muito, muito, muito gostoso. Provei esse shortinho jeans. Que ele é a cintura baixa mesmo. E o shortinho que eu comprei, ele é a cintura baixa, né? Por isso que eu tô usado tanto. Porque é muito confortável. Esse aqui tem esse jeans escuro. E eu achei muito legal. Porque a parte de trás é mais compridinha. Então, eu achei ele muito, muito, muito bonitinho. Assim, sabe? E tem aquele jeans que é muito confortável. Porque a minha ideia de usar short é realmente usar mais em casa. Sabe? Na praia. Pra ter um conforto a mais. Então, eu achei esse aqui bem interessante. Mostrar essa calça pra vocês. Achei o tecido dela muito interessante. Achei esse azul muito lindo. Só que assim, tá curto. Eu queria que ela fosse um pouquinho mais comprida. Ela é 38. Ficou bem no tamanho. Amei essa textura. Mas precisava que fosse um pouquinho mais comprida pra mim. Aí acaba não funcionando. E essa blusa, gente. O tanto que ela brilha. E esse tipo de modelagem que... Esse aqui não chega a ser um pé plum, né? Mas quase uma batinha. Também é lá dos anos 2000. E tá voltando super. Esse brilho. Eu fiquei impressionada. Todos os acabamentos, assim. É a coisa mais linda. Claro que é mais uma coisa com brilho prata, né? Que eu acabo... Na verdade, agora eu comecei a usar prata. Né? Cês sabem. Enfim. Tá sobrando um pouquinho no meu seio. Esse daqui já é pay. Mas assim, ó. A blusa é muito bonita. E ela tá na promoção, né? 40% de desconto. Ela tá saindo por 200 reais. Olha que linda. Só que, claro, né? Teria que botar com uma calça justa. Porque ela não é feita pra usar pra dentro, né? Ela é feita pra usar pra fora. Que eu não tenho tanto costume. Mas o brilho disso aqui... Meu Deus. De alfaiataria amarela. Gente, juro. Nessa imagem tá amarelo, assim. Quase verde. E na vida real ele é um amarelo quase laranja. Então, assim. O vídeo tá alterando bastante. Mas assim, o que eu gostei nessa calça. Primeiro que ela vestiu super bem, assim, né? Não tá apertada nem nada. Mas eu amei o tecido. Esse aqui é um tecido de viscose com poliéster, tá? Mas realmente tem um toque muito diferenciado nessa alfaiataria. Todas as costuras são muito, muito, muito lindas. Então, é uma calça que eu gostei bastante. A gente tá na promoção. Só que assim, ó. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais comprida. Pra usar, tipo, com tênis, com rasteira, ela vai funcionar bem. Mas eu também queria pra usar com salto. E pra usar com salto, ela vai ficar curta, ó. Eu sou alta, né? Mas mesmo assim, essa é uma calça que deveria ser um pouquinho mais comprida. Ela não tem bolso. Mas assim, ela vestiu muito bem. Gente, experimentei, experimentei, experimentei. Tem umas coisas que eu gostei um pouquinho, mas que eu não amei. Então assim, não vale a pena. O vestido branco, eu realmente gostei se ele fosse decotado. Tecido bom, preço bom, né? Porque é... Só que realmente ele trançado eu não acho tão bonito. Então não vale a pena a gente comprar quando a gente não amou, né? Quando a gente não gostou, enfim. Então bora dar mais uma voltinha. Gente, coleção nova da Arezzo, toda em jeans. Eu vi isso no Zezé Mall. E a Xuxa também acho que tá com uma parte de coleção em jeans. A gente sabe, né? Anos 2000, Britney Spears, todo esse rolê. Então fiquem atentas. Porque a gente vai ver isso bastante. Nossa, olha essa bota, gente. É quase igual a minha, que eu comprei no passado, porque eu usei horrores. Fica a dica que tem de novo. 559. E é isso aqui. Tá, gente, eu já fui convencida, tá? Só queria dizer isso, não quero falar mais do que isso. 699. Eu fui convencida. Esse ano eu acho que eu vou acabar me rendendo. Olha essas bolsas. Que coisas mais lindas. Ai, meu Deus. Queria, mas eu acho que eu queria uma toda preta e não um preto e branco. O que vocês acham? Mas é super lindo isso aqui. A Arezzo tava em sale também, mas a parte de 38 já foi bastante. Eu já vim comprar, comprei a minha rasteirinha do casamento que eu fui na sale, né? E sobre aquela bota de cowboy, eu acho ela super linda. Só que vocês sabem que as minhas pernas são mais gordinhas. Eu não tenho a perna tão esguia. Então eu acho que uma bota de cor única é melhor do que preta e branca, que vai dar aquela cortada em mim. Mas é linda, né? É linda. Toda vez eu experimento com chapéus e ficam grandes. Esse não tá grande. Dá uma olhadinha no espelho pra você falar. Que milagre. Sabe que a gente vendeu super bem esse chapéu de praia agora? Sim. No final de ano ficamos só com esse. Quanto é que ele dá? Eu acho que ele tá R$2,49. Meu Deus, mas R$2,49? Meu coração, R$2,49. É. Jesus, mas é muito caro. Obrigada. E trabalha com parcelamento sem juros. Não, moda aí não vale a pena. Obrigada. Seria o chapéu. E o chapéu serviu na minha cabeça, mas R$2,49. Tipo assim, eu sei que tem uns chapéus que são caros. E eu acho que até uns cento e poucos eu até pagaria. Mas R$2,50 shampoo. Tem uma outra coisa que eu gosto de olhar quando tá em sale. E ó, essas partes aqui estão em sale. Porque, vocês sabem que eu sempre gostei de ouro, né? Aí eu parei um pouco de usar, agora voltei a usar as minhas coisas de ouro. Hoje não tô muita coisa, mas enfim, gostei. E realmente tem uns sales legais. Olha aqui, tu tá vendo que esse aqui era R$2.400, aquele lá era R$3.600. Ainda seguem sendo coisas caras, né? Mas é ouro. Então tem bons descontos. Gente, tem high book com desconto. Entrei pra experimentar a high book. Tem um modelo de high book que é tipo esse aqui, que eu sempre quis. Só que eu queria em todo preto. E todo preto não tava na promoção. Mas eu achei esse aqui bem interessante. Eu não sei se ele tinha que ser maior pra mim. O que vocês acham? Eu achei que tem uma vibe de diretura, mas eu achei que tá um pouco pequeno pra minha cara. Vocês não acham? É que esse daí, ele tem um modelo menor. Ele é menor mesmo. Sim. O modelo dele, né? Sim. E assim, o que que tu acha? Ah, não. Eu queria assim mesmo. Mais rápido. É. É. Esse modelo assim. Esses que eu tô te mostrando estão todos me desculpem. Estão todos na promoção. Ah, esse é bonito. Esse aqui. Tá lindo. Esse é bonito. Ele é preto, é maior. É. É. Geralmente eu gosto de preto. Eu tenho um monte de óculos. Mas eu sempre gosto dos pretos. É, mas um preto. Ai, raibando a promoção é difícil, né? Aham. Ó. Ai, é só assim. Ai, eu gosto desse. Um dos que tem, eu disse que não. Esse aí é meu efeito. Esse é mais bonito, né? É, eu gostei. Quanto é que tá esse aqui? Esse não tá na promo, né? Esse ele não tá no grupo de desconto. Então, R$800. Aham. Gente, cá estou eu há duas horas olhando pra esse óculos. Porque eu... Às vezes eu acho ele pequeno, né? Primeiro eu tinha achado ele pequeno, mas depois eu achei ele bom. E ele tem esse estilo meio vintage que eu acho muito bonito. E é um high bun que tá, assim, com quase R$500,00. Olha esse da Michael Kors. Esse que tem todo aqui, botando, sei lá. Diferente, meio bonito. Bem bonito. Gente, comprei! Nem sei se eu falei pra vocês, mas eu comprei ali na Zafira. Foi a loja que eu tava mostrando pra vocês. Inclusive, tem várias coisas da Zafira. Brincos de ouro e tal, que eu gosto bastante das minhas lojas, assim, preferidas, inclusive. E aí é o seguinte, eu não resisti, né? Eu não resisti. Eu já gravei esse vídeo aqui no carro pra vocês e simplesmente não tava gravando. Então eu tô gravando de novo. E quando eu gravei, eu abri, assim, a caixa e eu fiquei em choque que a case é marrom. As cases que eu tenho, eu tenho dois óculos da Ray-Ban. As duas são iguais, pretas, que tem aquele couro meio texturizado. Essa daqui, ela é um pouco mais grossa do que as que eu tenho. Ela é nesse tom de marrom mega chique, meio vintage, assim. E tem esse couro mais lisinho. Achei a coisa mais linda. Então, deixa eu falar pra vocês. Eu resolvi comprar esse aqui, que é o que tem a carinha vintage mesmo. E foi o que eu olhei na vitrine e me apaixonei. Ele tava com quase 50%, eu acho, de desconto. Tipo, ele saiu por R$434, sendo que geralmente os óculos da Ray-Ban, eles variam aí entre, tipo, R$600, R$700, R$800. Então, eu achei que tava com preço muito bom. Ele tem essa carinha vintage, que eu acho muito chique. Acho sofisticado. Achei que ficou bem no meu rosto. Aquele outro modelo que não tava na promoção, que é o preto meio básico da Ray-Ban. É um modelo que eu até já tô querendo comprar há um tempo. Mas ele tava R$800 e tanto. E, assim, por mais que em algum momento, se ele entrar na promoção... Eu pedi pra moça, moça, se entrar na promoção, tu me avisa lá, sim. Se entrar na promoção, eu até acho que vale a pena. Mas agora, né, no verão, que eu tô bem loira, usando, assim, roupas mais claras, eu achei que o preto até pesou. Esse aqui, ele é tartaruga, mas ele não é muito tartaruga, sabe? Vocês conseguem ver que ele até fica um pouco mais preto. Porque quando ele é muito tartaruga, eu não gosto tanto. Esse aqui, ele é leve. Achei que ficou leve no meu rosto. Achei que funcionou super bem. Ele tem essa carinha vintage. Ele tem os detalhes em dourado, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, assim, eu amei. Fora que é um óculos Ray-Ban, né? É uma qualidade que a gente conhece, que a gente sabe que é uma qualidade maravilhosa. É o tipo de óculos que dura uma vida. Esse modelo, ele tem uma carinha vintage, mas também é um modelo que, assim, a gente pode usar pro resto da vida. E eu vou cuidar muito bem dele, porque eu amei. Ai, peraí. Amei a minha compra. E eu achei que na promoção valeu super a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, já deixa o teu like pra mim. Te inscreve no canal. Um beijo aí de clarinho no fundo do coração. Vamos lá. Até mais. Tchau.